Jogada com Jorge Vinícius O noticiário esportivo na jogada do Jorge Vinícius Eu vou ficar quietinho, bom dia Jorge Olha, me permita plagiar o nosso companheiro Everaldo Marques Mas Mauro Taliaferri, você é ridículo Que precisão, que precisão no seu palpite Não, não foi palpite No jogo de ontem à noite no Maracanã Primeiro bom dia Primeiro bom dia a você Mauro, bom dia Adriana Bom dia, Adriana, todos que nos acompanham Não foi palpite, não foi palpite É inteligência artificial, é científico É, é, isso, não é palpite Ele só quer deixar isso muito claro Muito claro Mas para aqueles que acompanharam ontem a nossa jogada aqui Aquele momento nosso de descontração dos palpites, enfim Do funcionamento efetivo da nossa Mia É, todos com certeza nós tivemos um acerto aí de 100% das pessoas que te ouviram ontem Que pensaram em você durante todo o segundo tempo, principalmente no Maracanã Desse vexame do Flamengo Realmente a gente pode rotular essa derrota do Flamengo ontem à noite Como um grande vexame Acabou aquela história, hein? Pelo menos até aqui Do tal do Mengão Malvadão Ontem o Malvadão foi o rubro negro, furacão O Atlético Paranaense Que fez 3x0 Terminou o jogo ontem no Maracanã Pela Copa do Brasil com jogador a menos Uma excepção excepcional do Nicão Dois gols desse jogador do Atlético Paranaense Que fez a diferença também Então no jogo da volta 3x0 ontem à noite no Rio de Janeiro No Maracanã Para quase 30 mil torcedores do Flamengo Que marcaram presença Não gostaram da atuação do time E pediram Jorge e Jesus de volta ao comando Do Flamengo para a próxima temporada O que é que aconteceu? Na ida foi 2x2 Placar agregado Agora com a classificação do Atlético Paranaense Para a decisão da Copa do Brasil 5x2 E no placar agregado Então com essa vitória por 3x0 O Atlético Paranaense Confirma sua presença Em mais uma decisão nesta temporada Vale destacar que o Atlético Paranaense Pará no dia 27 de novembro A final também da Copa Sul-Americana Diante de outro representante brasileiro O Red Tino A torcida ontem Pegou no pé do técnico Renato Gaúcho Que no encerramento da partida Se reuniu com a direção do Flamengo E acabou colocando o seu cargo à disposição Renato Gaúcho ontem pediu demissão Só que a demissão dele não foi aceita Pela diretoria do Flamengo Então o Renato está mantido como técnico Da equipe rubro-negra carioca 3x0 para o Atlético Paranaense Que está na final E na outra partida de ontem Nós tivemos de novo o encontro Envolvendo Atlético Mineiro e Fortaleza Com nova vitória do Galo No primeiro jogo foi 4x0 em Belo Horizonte Ontem em Fortaleza Na Arena Castelão 2x1 para o Galo E aí no placar agregado 6x1 Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Vão decidir no mês de dezembro A Copa do Brasil Desta temporada Acho que teve uma surpresa Acho que não Tenho certeza que nós tivemos Uma surpresa para esta decisão Que todos imaginavam Quase que a maioria Colocava o Flamengo como favorito Apontava Eu particularmente Assim disse ontem Aqui na nossa participação na jogada Mas isso não aconteceu Agora A tão aguardada decisão Que seria entre Flamengo e Atlético Mineiro Se o Mengão Ontem não fosse eliminado Em pleno Maracanã Da forma que foi Nós teríamos então Um Atlético Mineiro e Flamengo Numa final da Copa do Brasil Agora O próximo jogo do Flamengo Justamente será contra o Atlético Mineiro Na sequência Do Campeonato Brasileiro Na rodada de número 29 Que será aberta agora No próximo sábado Por falar em Campeonato Brasileiro Ontem tivemos a realização De duas partidas Atrasadas Da vigésima terceira rodada Na Vila Belmiro O Santos venceu O Fluminense Por 2 a 0 Bahia e Ceará Empataram em 1 a 1 Com esta vitória do Santos O Fábio Carilli Permanece como treinador E o Santos Deixa a zona do rebaixamento E passa a ter 32 pontos No campeonato O Juventude Cai para as últimas posições E agora ocupa A zona do rebaixamento O time de Caxias do Sul Juventude Esporte Grêmio E Chapecoense São as últimas 4 colocadas E hoje a noite Vamos ter o jogo do Bragantino Contra o Esporte Aí já uma partida Antecipada Da 34ª rodada Do Brasileirão Na Série B Do Campeonato Brasileiro Teremos a sequência Da 32ª rodada Hoje Sampaio Correia Contra o Guarani Às 7 da noite Em São Luís Um pouco maior De dois outros jogos Brasil de Pelotas Contra o Náutico Cruzeiro Diante do Remo Sequência então Da Série B Do Campeonato Brasileiro Outras informações A respeito do futebol Para a gente falar Já já do caso Do atleta de vôlei Maurício Souza Que foi demitido Ontem A gente fala já já Do Minas Tênis A opção de adotar Ou não As 5 substituições Nas partidas Vai ser mantida Pela FIFA A FIFA vai adotar Como regra do futebol A partir da próxima temporada 2022-2023 As substituições Num total de 5 alterações Permitidas durante a pandemia E que será ratificada A partir de agora Também a confirmação Por parte da FIFA Mas cabe aqui o registro Cada federação Cada instituição Poderá comandar A sua própria regra Com relação a esse aspecto Pode ser adotada Definitivamente As 5 alterações Como também poderemos ter A possibilidade De algumas competições Serem disputadas Com a regra antiga No caso de limite Para 3 alterações Um exemplo No futebol inglês A Premier League Já se posicionou Em breve Vai voltar A manter 3 alterações Ao invés De 5 substituições A Confederação Sul-Americana De Futebol Informou No dia de ontem Que não Aceitou A proposta Da FIFA De realizar A Copa do Mundo A cada 2 anos A entidade Diz que não Há justificativa Para fazer um torneio Bienal Em nota A Confederação Afirmou que Abre aspas Não há motivos Benefícios Ou justificativas Para a mudança Promovida pela FIFA Os 10 países Que integram A Comebol Ratificam Que não participarão De uma Copa do Mundo Organizada A cada 2 anos E aí Para a gente Fechar aqui A nossa participação Na jogada De hoje O Minas Tênis Clube Rescindiu ontem O contrato Com o jogador O central Maurício Souza Após uma reunião Da diretoria E pressão Dos patrocinadores O Minas Decidiu por encerrar O vínculo Com o jogador Maurício Souza Portanto Não é mais Atleta do Minas Desde o dia de ontem O clube Confirmou a rescisão De contrato Com o atleta E a partir de agora O Maurício Souza Está no mercado Para buscar O novo clube O jogador Estava afastado Das atividades Do clube Desde ontem E foi multado Também As ações Aconteceram Após a pressão Dos patrocinadores Para que o Minas Tomasse medidas Cabíveis Em relação As postagens Do Central Em sua rede Social Postagens Homofóbicas Portanto Caso Até aqui Encerrado Com relação Ao Maurício Souza O atleta Está fora Do Minas O Minas Rescindiu Seu contrato No dia de ontem Mauro Taliaterre E Adriana Está fora do Minas E provavelmente Da seleção brasileira Também O técnico Renan D'Auzotto Abriu a possibilidade De conversar Mas acha Que não Tem Clima Para o Maurício Souza Seguir Também Na seleção Brasileira É Ele não fez Uma retratação Ele não se retratou Não pediu Desculpas E aí eu fico pensando Que o mundo é tão grande Nós somos tão diversos Enxergar o mundo Com mais amor E com empatia Faz muita diferença E eu acho que o preconceito Nasce desse desamor Sabe Dessa falta de empatia E é bom que a gente pense Porque muitas vezes Nós somos preconceituosos Mas é preciso pensar No nosso próprio posicionamento Questionar crenças Questionar esses padrões antigos Olhar o mundo De uma forma mais Afetuosa Não destilar preconceitos Sem se importar com os impactos Que isso pode ter Então olhar o mundo A partir do olhar do outro Também é fundamental Para a gente se construir É um pouco dessa reflexão Que eu faço Sabe Jorge Vinícius Com a jogada O noticiário esportivo Completo Para a gente aqui No Nova Manhã Jorge Obrigado por hoje Até amanhã Um abraço a todos E a gente retorna amanhã Com a nossa jogada Adriana Couto E Mauro Taliaper Aqui no Nova Manhã Sempre um prazer Que bom que vocês não falaram Que eu sou pé frio Eu mesma vou falar Porque os ouvintes Estão falando